Vamos para o Galo, no Paraguai, está falando o Claudio Rezende. 27 graus a temperatura, Emanuel Aitatiaia fala aqui do Hall, do Hotel do Atlético, Hotel Bourbon Comebol, aqui do lado da sede da Confederação Sul-Americana de Futebol, em Luqui, na região metropolitana aqui de Assunção. E um detalhe muito importante, interessante, o Atlético está treinando aqui do lado. Você faz, só atravessa a rua do hotel e do lado de lá tem o campo anexo aqui, onde o Atlético está treinando um campo com primeiríssimo padrão, não é? Para menos também do lado da Comebol. E aqui no hotel está o Luan. Foi manchete da turma do bate-bola, está ali no quarto dele, descansando o Luan, porque desde ontem, no embarque da delegação à noite, a Itatiaia também estava no voo com a delegação do Atlético, acompanhando tudo de perto, o Luan já começou a reclamar de dores no corpo, daquele mal-estar, virose. Foi diagnosticada virose, o médico do Atlético aqui no Paraguai, é o doutor Otaviano Oliveira Júnior, que medicou o Luan desde ontem, foi jogador em repouso, por isso não foi ao treinamento, o treinamento está terminando agora, foi o famoso rachão recreativo, e aí todo mundo preferiu, deixa o Luan fora e depois ele vai ser reavaliado. Há sim um otimismo de que o Luan, como é uma virose, se o jogador tem ali um pouco de mal-estar no primeiro dia, no segundo, amanhã a expectativa de que o Luan já amanheça melhor. E aí pode ser garantido, pode garantir a presença no jogo contra o Serro Portenho, mas a definição se o Luan joga só mesmo amanhã, momentos antes da partida aqui em Assunção. O Atlético aqui para esse jogo, Emanuel, tem aquela ideia, e eu estou gostando muito do discurso dos jogadores, porque desde ontem, quando a gente vinha ouvindo os atletas, o Léo Silva que volta ao time, o Hever está suspenso, não joga aqui, o Léo Silva falou, tem que vencer. O empate não é desastroso para o Atlético, não tira o Atlético da disputa, mas o empate não me agrada não, o Galo tem que conseguir a vitória. E aí por conta disso, os jogadores estão falando esse discurso, tem que buscar a vitória, já que em casa o time perdeu para o Serro. Descontar a derrota em casa aqui, jogando nos domínios do Serro Portenho. E fica aquela interrogação no meu campo, vai jogar o Adilson? Vai jogar o Zé Wellinson? O Adilson foi titular no domingo, o Zé Wellinson estava suspenso no Campeonato Mineiro. Me parece que além dessa questão do Luan, seria a única dúvida, porque o Michael Bolt joga, o Michael Bolt que foi preservado no fim de semana, o Giovanni não está inscrito na Libertadores da América, o Giovanni não veio, o Hever também não, e o outro que não veio foi o Papagaio. O torcedor do Atlético sempre pergunta para a gente, onde está o Papagaio? Por enquanto não voou no Atlético, mas o que acontece? O Papagaio, como tem o Alejandro que vive um bom momento, o Alejandro é o atilheiro do time do estadual, o Alejandro é o jogador aqui, para substituir o Ricardo Oliveira, é a opção no banco de reservas. Eu vou rolar a bola para vocês aí, porque neste momento os jogadores estão chegando aqui já ao hotel, o treinamento finalizado, os jogadores fizeram o recreativo, depois finalizações, cobranças de pênaltis, o treino já pronto para o jogo, mas eu estou gostando do discurso. Emanuel Léo Figueiredo, porque o Atlético buscando a vitória, embola o grupo. Amanhã não sai matematicamente fora da Libertadores, mas uma derrota é um desastre e um empate. Se o Nacional do Uruguai, que joga em casa, vence o Jamor amanhã, o Atlético fica numa situação muito complicada. Então a ideia é vencer o jogo, é assim que o Galo chegou aqui com o otimismo no Paraguai. Bom, a primeira coisa é o seguinte, comentar, o Papagaio foi contratado com uma grande aposta do Atlético para criar velocidade, um jogador diferente. Agora, se o Papagaio veio para ser reserva do Ricardo Oliveira e também do Alejandro, não adiantou muito esse investimento feito pelo Atlético. Se não der a ele a chance de disputar a posição de ter oportunidade, não vai acontecer nada. É, mas eu acho que não estava nessa conta do Papagaio o Alejandro desandar a fazer gol no Campeonato Mineiro. E quando o Papagaio chegou, na teoria, ele estaria à frente do Alejandro. Ah, porque na base do Palmeiras vinha fazendo muito, o Alejandro estava meio com descrédito. Ele pode ficar até na frente do Ricardo Oliveira, tem que ter chance. Tá entendendo? Mas com o Ricardo Oliveira fazendo gol todo jogo também, acho que o Papagaio vai ficar um bom tempo na gaiola aí. Não tô vendo tanto gol assim não, mas tudo bem. Tá melhor esse ano. Agora, me preocupa essa virose do Luan. Se o Luan não puder jogar amanhã, seria um desfalque nostrágico pro Atlético. O Luan tem sido o melhor jogador do Galo nos últimos jogos. Ele faz o time regular, ele contagia o time, ele cria jogados, ele ajuda na marcação. Então, de um jeito ou de outro, o Luan tem que melhorar de hoje pra amanhã. Bom, em cima dessa expectativa do Luan jogar ou não, como fica o resto do time pra jogar amanhã contra o Sevo, o Calde Vezente? Olha, o Léo Silva joga no lugar do Heavier. É a substituição na defesa. Não tem mistério não. O Léo Silva deve ser, inclusive, o capitão do time. E é o jogador experiente, acostumado. O presidente falou com o Wellington Campos, lá na CBF, o Atlético bem dividido, né? Porque o presidente Sérgio Sete Câmara na CBF, na posse do novo presidente da CBF. E na Federação Mineira, hoje, também diretores lá pra definição do clássico, do fim de semana. E aqui, o vice-presidente, o Lázaro Cândido da Cunha, com outros membros da diretoria, com o time, nesse jogo importante da Libertadores. O Heavier na defesa. O presidente falou que quem vai fazer o gol vai ser o Léo Silva, né? Sem o Heavier. O Léo Silva, o pitch do presidente. Vamos ver se ele acerta. O Léo Silva na zaga. Tem também o Guga na direita, o Igor Rabelo e o Fábio Santos. Aí não tem mistério não. O meio campo. Fica essa dúvida. O Adilson é o preferido do Levi. Agora, tem a questão física. Pode jogar o Zé Welleson? Pode. O Elias, pra mim, tá garantido. Elias foi bem no fim de semana e garantiu de novo a vaga. Com o Michael Bolt de volta, o Luan. Se não jogar o Luan, aí tem algumas possibilidades. O Tiara, por exemplo, pode ter uma outra chance. Ou pode colocar um outro volante adiantando o Elias. Por ser um jogo fora de casa. 6 e 45, marcando o sinal eletrônico. E lá na frente, o Cazares com o Ricardo Oliveira. É o time do Atlético que o torcedor já vem se acostumando aí, nesses jogos da Libertadores. São 22 atletas concentrados. O treino terminou agora. A partir deste momento, é só concentração mesmo. Descanso até amanhã, na hora do jogo. E fica mesmo essa situação do Luan pra se definir. Como o Atlético quer buscar o resultado, se o Luan não puder jogar, pode ser que o Levir faça uma opção até ofensiva. Pode colocar o Tiara, por exemplo. É uma opção mais ofensiva. O próprio Vinícius vem entrando bem. Nos últimos jogos, também com o Atlético. Fica só essa interrogação. Amanhã, uma certeza aqui, de público grande, de casa cheia, o estádio é muito moderno, viu, Emanuel, Léo Figueiredo. É o maior estádio do Paraguai agora, esse estádio, La Nueva Ola. É La Ola, né, que é o nome do campo. É panela, né, no português. Então, é a panela de pressão aqui deles. Foi reformado, o estádio é de 1970, mas foi reformulado em 2017. Passou de 28 mil pra 45. A expectativa de público amanhã é de 40 mil torcedores. O maior estádio do Paraguai até então. Era o Defensores Del Chaco, onde joga a seleção do Paraguai, onde o Galo disputou a final aqui contra o Olímpia, na Libertadores 2013. Mas hoje o estádio La Nueva Ola, que o Galo joga amanhã, tem o maior público, o maior estádio do Paraguai. Os ingressos aqui variam, só para o torcedor de BH, de Minas, ter uma noção, de 18 até perto de 100 reais, para o torcedor deles, né, do Serro. Para a torcida do Galo, o ingresso levando para o Real, está quase 200 reais. Tem ingresso mais caro aqui para eles, quase 100, para o Atlético é quase 200 reais. 1.800 ingressos para a torcida do Galo, mas convenhamos meter uma faca aqui no Atlético, nos torcedores do Galo, quanto ao preço dos ingressos para o jogo de amanhã. E a Itatiaia acompanhando tudo, é o Galo, em jogo de vida ou morte, para embolar o grupo, e a confiança lá no alto, para a Libertadores da América. Amanhã o jogo das 7h15, aqui no Paraguai, Emanuel. A quarta rodada, a Copa Libertadores...